Bom dia a todos nós e bom dia de trabalho. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 4.262, que solicitou ao secretário de Estado da Educação informações sobre estudos técnicos que embasaram a metragem contida no artigo 39 da Resolução 4.869, de 5 de julho de 2023, que determina que a área da sala de aula corresponderá a 1,20 metros quadrados por estudante, no mínimo. Ofício, requerimento 4.768, que diz respeito à solicitação à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, e que a Secretaria de Estado da Educação pediu de providências para que sejam realizadas melhorias nas condições de trabalho dos professores da Escola Estadual Zezé Lima, que desempenham funções educacionais na PAC Feminina de Itaúna, tendo em vista a precariedade da estrutura física, material e de suporte para a atuação desses profissionais. E 5.738, de 2024, que diz respeito à... que solicitou à Secretaria de Estado da Educação que seja garantido o direito à movimentação dos servidores lotados nos conservatórios estaduais de música, todos publicados no... Diário do Legislativo, em 24 de janeiro, 21 de março e 4 de abril de 2024. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de Lei 406, de 2023, em primeiro turno, que altera as leis 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos grupos de atividade de defesa social do Poder Executivo. Obrigada. 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais da educação básica do Estado. E 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar de Minas Gerais. A autoria é o governador Romeu Zema Neto. Na qualidade, na condição de relatora, solicito que seja baixada a inteligência o seguinte requerimento. Deputada que subscreve, na condição de relatora do projeto de Lei 406, de 2023, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que altera a Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos grupos de atividade de defesa social do Poder Executivo, a Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004, que institui as carreiras dos profissionais da educação básica, e a Lei 20.010, de 5 de janeiro de 2012, que dispõe sobre o sistema de ensino da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, requer, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada a inteligência aos órgãos abaixo relacionados. 1. A Secretaria de Estado da Educação, a fim de que preste informações a esta Casa sobre a proposta de extinção dos cargos de provimento efetivo de professor da educação básica, especialista em educação básica, auxiliar de serviço da educação básica e diretor de escola abordando os seguintes pontos. 1.1. Quais critérios e fundamentos foram considerados pela Secretaria de Estado da Educação ao decidir pela extinção de cada cargo? 1.2. Quais são as metas e estratégias delineadas no Plano Estadual de Educação que embasaram a proposta de extinção dos cargos, conforme mencionado na mensagem 13, de 2023, que acompanha o projeto de lei enviado a esta Casa? 1.3. Quais os motivos impedem a disponibilização dos cargos para serem preenchidos e utilizados nas escolas da rede estadual de ensino, em vez de serem extintos, considerando a possibilidade de utilizá-los para suprir a insuficiência de pessoal por meio de concurso público e diante do grande quantitativo de contratações temporárias na educação básica? 1.4. Se a extinção dos cargos previstos no projeto de lei pode impactar negativamente o cumprimento da decisão da DPF 915, que reafirmou a premissa constitucional que o ingresso no serviço público se dará por meio da aprovação em concurso público, considerando a necessidade de atendimento das escolas de toda a rede estadual com profissionais efetivos. 1.5. Quais são as escolas e respectivos municípios de onde provém os cargos a serem extintos de forma detalhada por cargo? 1.6. Se existe plano para a transformação de escolas regulares da rede estadual ou de redes municipais de ensino em Colégio Tiradentes, e, em caso afirmativo, quais são essas escolas e onde estão localizadas? 1.7. Se os cargos a serem extintos encontram-se atualmente vagos, e, em casos negativos, se foi declarada a desnecessidade desses cargos, conforme estabelecido no artigo 41, parágrafo 3º da Constituição Federal. 1.8. Qual o número de cargos em vacância atualmente ocupados por profissionais de educação contratados para os cargos de professor da educação básica nas funções de regência, de turma e de aulas, especialista da educação básica, auxiliar de serviço da educação básica, nos termos do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2, da Resolução da Secretaria de Estado da Educação, 4.920, de 6 de outubro de 2023? 1.9. Quantos cargos as carreiras da rede estadual de professor da educação básica nas funções de regência de turma e de aulas, especialista em educação básica, auxiliar de serviços da educação básica, estão atualmente providos por servidor efetivo? 1.10. Quantos servidores públicos efetivos se encontram afastados preliminarmente, obrigada, para aposentadoria nos cargos de professor da educação básica, especialista da educação básica, auxiliar de serviços da educação básica? 2. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a fim de que, considerando o inciso 13 do artigo 137 da Lei nº 15.961, de 2005, que revogou a tabela e que criou a estrutura das carreiras administrativas e de educação pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Militar, dos cargos de auxiliar administrativo da Polícia Militar, a assistente administrativo da Polícia Militar, analista de gestão da Polícia Militar, professor da educação básica da Polícia Militar, especialista em educação básica da Polícia Militar, preste as seguintes informações. 2.1. Se os cargos extintos com a revogação da tabela mencionada no inciso 13 do artigo 137 da Lei nº 15.961, de 2005, foram novamente criados, em caso positivo, apresentar a fundamentação legal de forma detalhada por cargo e quantitativo. 2.2. Quantos cargos as carreiras de auxiliar administrativo da Polícia Militar e especialista em educação básica da Polícia Militar e especialista em educação básica da Polícia Militar estão providos atualmente por servidor efetivo e por contratado temporariamente? 2.3. Quais são os concursos públicos realizados desde 2004 para os cargos de auxiliar administrativo da Polícia Militar, professor de educação básica da Polícia Militar, especialista em educação básica da Polícia Militar, discriminando o quantitativo de cargos previstos em cada edital? 2.4. Quantos servidores foram nomeados para os cargos de auxiliar administrativo da Polícia Militar, professor de educação básica da Polícia Militar e especialista de educação básica da Polícia Militar, ano a ano, desde 2004? 2.5. Quantos servidores públicos efetivos foram aposentados nos cargos de auxiliar administrativo da Polícia Militar, professor de educação básica da Polícia Militar e especialista em educação básica da Polícia Militar, desde 2005? 2.6. Quantos servidores públicos efetivos se encontram afastados preliminarmente para a aposentadoria nos cargos de auxiliar administrativo da Polícia Militar, professor de educação básica da Polícia Militar e especialista em educação básica da Polícia Militar? 2.7. Se há documentos que demonstrem o atendimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a declaração do ordenador de despesas e o eventual impacto orçamentário financeiro decorrente da implementação das medidas previstas na proposição com sua respectiva memória de cálculos por cargo, tendo em vista que o projeto de lei cuida da criação e extinção de cargos do Poder Executivo, bem como levando em consideração a revogação da tabela, constante no item 1.3 do anexo 1 da Lei 15.301, de 2004, que promoveu a extinção de cargos, inciso 13, do artigo 137 da Lei 15.961, de 2005, e que estão sendo novamente criados por meio de acréscimo no inciso 1.5 do anexo 1 da Lei 15.301, de 2004, e, em caso afirmativo, enviá-los. 3. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão que envie documentos que demonstrem o atendimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a declaração do ordenador de despesas e o eventual impacto orçamentário financeiro decorrente da implementação das medidas previstas na proposição com sua respectiva memória de cálculo por cargo, tendo em vista que o projeto de lei cuida da criação e extinção de cargos do Poder Executivo, bem como levando em consideração a revogação da tabela, constante no item 1.3 do anexo 1 da Lei 15.301, de 2004, que promoveu a extinção dos cargos, inciso 13, do artigo 137, da Lei 15.961, de 2005, e que estão sendo novamente criados por meio de acréscimo no item 1.5 do anexo 1 da Lei 15.301, de 2004. 4. A Advogacia-Geral do Estado, para que informe se a extinção dos cargos previstas no projeto de lei 406 pode impactar negativamente o cumprimento da decisão da DPF 915, que reafirmou a premissa constitucional que o ingresso no serviço público se dará por meio da aprovação em concurso público, considerando a necessidade de atendimento das pessoas de toda a rede estadual com profissionais efetivos. 4.2. Se existe avaliação da GE a respeito das implicações jurídicas da revogação da tabela constante no item 1.3 do anexo 1 da Lei 15.301, de 2004, que promoveu a extinção de cargos, inciso 13, do artigo 137 da Lei 15.961, de 2005, na composição de quadro de servidores efetivos do Colégio Tiradentes, notadamente em relação às nomeações efetuadas após 2005. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, considerando que se trata de projeto de lei que altera a estrutura das carreiras administrativas e de educação, pertencente ao quadro de pessoal da Polícia Militar, para que se manifeste sobre as seguintes questões. 5.1. Esclarecer-se o pagamento da remuneração do professor da Educação Básica da Polícia Militar, regente de turma, é feito com base na hora-aula ministrada. Em caso contrário, explicar a metodologia aplicada no cálculo do pagamento efetivo da hora-aula. 5.2. Quais são os critérios para a concessão da promoção por escolaridade, esclarecendo os requisitos necessários, tais como tempo de efetivo exercício, número de avaliações de desempenho e demais critérios para a concessão da primeira promoção aos servidores que integram as carreiras administrativas e de educação da Polícia Militar e se há planejamento para alteração. 5.3. Esclarecer quais são as formas de valorização dos profissionais das carreiras administrativas e de educação da Polícia Militar, previstas na Lei nº 15.301, de 2004, bem como eventuais reajustes e ou recomposição salarial concedidos desde 2019. 5.4. Esclarecer qual a remuneração para o nível 1, correspondente ao posicionamento inicial da carreira de professor da Educação Básica da Polícia Militar, para os servidores efetivos e contratados temporariamente e se há planejamento para alteração. 5.5. A forma de remuneração das carreiras administrativas e da educação da Polícia Militar de Minas Gerais, esclarecendo se o pagamento se dá por meio de vencimento básico, de acordo com o piso salarial profissional do magistério, ou por meio do subsídio, e se há planejamento para alteração. 5.6. Esclarecer... Obrigada. Esclarecer se há equiparação salarial entre as carreiras de professor da Educação Básica e especialista em Educação Básica da Polícia Militar e se há planejamento para alteração. 5.7. Esclarecer se é possível a concessão de extensão de cargo horário para a carreira de especialista da Educação Básica da Polícia Militar. 5.8. Esclarecer se os servidores que ocupam as carreiras administrativas e de educação da Polícia Militar com licenciatura plena são remunerados pela titulação obtida ou com base no nível de licenciatura curta e se há planejamento para alteração. Esse é o requerimento para a diligência. Nós fizemos um estudo aprofundado do projeto de lei 406 e identificamos vários problemas. Então, nós precisamos que o governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Educação, Polícia Militar e Advocacia Geral do Estado, possamos esclarecer, de modo que nós tenhamos condições de emitir o parecer. O requerimento está em votação. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Projeto de lei 926 de 2023, em primeiro turno. Eu antes só quero deixar uma observação. Como o governo tem pressa na aprovação desse projeto de lei 406 de 2023, a nossa expectativa é que rapidamente o requerimento com o pedido de informações seja respondido. Completamente. Exatamente. A deputada Lohana está nos lembrando aqui completamente com todas as informações, para que a Comissão de Educação tenha condições de votar o parecer. Projeto de lei 926 de 2023, em primeiro turno, que altera a emenda do artigo 1º da Lei 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada pela rede estadual de ensino. Autor é o deputado Charles Santos, a relator é a deputada Lohana, a quem passo a palavra para emitir o seu parecer. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado professor Clayton. Bom dia a toda a nossa equipe. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 926 de 2023, de autoria do deputado Charles Santos. A proposição altera a emenda e o artigo 1º da Lei nº 23.764, de 7 de janeiro de 2021, que institui a política estadual de valorização da vida a ser implementada na rede estadual de ensino. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, e de Educação, Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1. Vem agora a matéria a essa comissão para nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 6º do Regimento Interno, receber parecer de mérito. A proposição em análise visa, em síntese, alterar a redação da emenda e do artigo 1º da Lei nº 23.764. Segundo o autor, a política estadual de valorização da vida já é uma realidade nos estabelecimentos de ensino do sistema estadual de educação, e, portanto, não configura mais uma política a ser implementada. Assim, a alteração tem a finalidade de que a norma expresse o fato de as medidas nela previstas já estarem sendo adotadas. Considerando as diretrizes expressas no artigo 2º da Lei nº 23.764, de 2021, de fato, é possível identificar algumas ações empreendidas pela Secretaria de Estado de Educação, que são alinhadas ao estabelecido na norma. Exemplo disso são as ações do programa Convivência Democrática, entre cujos objetivos constam de fomentar o respeito às identidades e à diversidade no ambiente escolar e contribuir à prevenção e redução de violência no contexto escolar. Essas ações estão alinhadas aos incisos 1º e 3º do artigo 2º da Lei nº 23.764, que prevêem, respectivamente, o desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos e a promoção da paz no ambiente escolar. Outro exemplo é a presença e atuação dos Núcleos de Acolhimento Educacional, o NAI, na rede estadual, com a atuação dos profissionais de psicologia e assistência social, que nos parece atender parcialmente duas diretrizes da lei a ser alterada. A primeira delas está expressa no inciso 7º do artigo 2º e diz respeito ao acompanhamento do aluno pelas equipes multiprofissionais previstas na Lei Federal 13.935, de 11 de 12 de 2019. A segunda está expressa no inciso 8º e estabelece a articulação com a rede pública de saúde para o atendimento dos alunos em sofrimento psicológico ou com risco de violência autoprovocada, quanto for o caso. Devemos lembrar que a Secretaria de Estado de Educação não garante atendimento das equipes multiprofissionais para todos os estudantes da rede, uma vez que os NAIs estão presentes somente em municípios com seis ou mais escolas estaduais, conforme consta na resolução da Secretaria de Estado de Educação 4.701, de 14 de 1 de 2022, que dispõe sobre a atuação dos profissionais de psicologia e serviço social na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Por fim, mencionamos também a diretriz do inciso 9º do artigo 2º da Lei a Ser Alterada, que determina a notificação dos casos suspeitos ou confirmados de violência autoprovocada. O Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação em Direitos Humanos, CIMA Educação, conta com ferramenta de registro e monitoramento assistido de casos de violação de direitos no ambiente escolar, estando em consonância com essa diretriz. Parece-nos, portanto, que algumas das diretrizes da política preconizada na lei a ser alterada estão sendo atendidas. Mas é preciso deixar registrado que essas são medidas esparsas, que merecem aprimoramento e condução sistêmica e intencional sobre a temática de prevenção ao suicídio, que, ao final, é o principal objetivo da Lei nº 23.764, de 2021. Em sua análise, a comissão precedente não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição em análise, mas apresenta o substitutivo nº 1 apenas para corrigir a técnica legislativa dos comandos de alteração da legislação em vigor com o qual concordamos. Em face do exposto, somos, portanto, pela aprovação do projeto de lei nº 926, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso, presidenta. O parecer está em discussão... Palavra, presidenta. Para discutir, deputada Luhana. Presidenta, eu só queria registrar o meu parabéns ao deputado Charles pela proposição da alteração da Lei nº 23.764 e dizer um pouco da fundamentação e de como a gente escolheu fazer esse parecer. Quando a gente está falando da política de prevenção ao suicídio e de valorização da vida no Estado de Minas Gerais, a gente entende, Beatriz, que atender aos alunos no sentido de protegê-los do ponto de vista de saúde mental, de garantir caminhos a eles, de ajudá-los, passa necessariamente pelo NAI. O NAI é uma política fundamental para que a gente consiga garantir atendimento às nossas crianças e adolescentes em idade escolar. E a gente sabe muito bem que o NAI nunca foi pensado, presidenta, para ser uma política de atendimento individual, de terapia para os alunos. Queria cumprimentar os nossos alunos da escola que acabaram de chegar aqui ao plenarinho. Bem-vindos, viu, gente? É lá dos meninos, eu acho. Vou pegar o... Mas a gente sabe, presidenta, que eles não estão tendo atendimento do NAI para ter um atendimento terapêutico, psicológico, individual. A perspectiva é que a terapia seja coletiva, pensada para a resolução de conflitos no espaço escolar, pensada para a prevenção do suicídio, da bulimia, de todas as outras formas de sofrimento mental que acometem as pessoas, mas acometem muito especialmente os adolescentes pela condição de vulnerabilidade da idade. Só que a gente tem, presidenta, a perspectiva errônea de que o NAI atende adequadamente às questões de saúde mental. Não atende. Não atende. E por isso a gente noticiou o Ministério Público. O Ministério Público está agindo, presidenta. E eu interferi na sua fala enquanto a senhora terminava o requerimento de diligências para dizer que o governo tem que responder completamente. Porque você acredita, presidenta, a senhora acredita que o governo não está respondendo requerimentos do Ministério Público sobre a resolução 4.701 que dispõe sobre a organização do NAI? Então, a gente está vivendo um tempo que é um tempo em que o governo, de fato, ele vira as costas para todos os órgãos de controle que a gente tem como Ministério Público. E é um absurdo muito grande que a gente tenha uma política pública pensada apenas para cidades que têm mais de seis escolas estaduais. Isso é uma coisa inaceitável, porque as pessoas do interior também pagam imposto. As pessoas do interior também têm filhos em sofrimento mental. As pessoas do interior também têm filhos que precisam ser atendidos. E a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, eu parabenizo muito o deputado Charles, porque com esse movimento e esse projeto ele também fortalece essa luta. Mas eu aproveito para deixar esse registro de como o governo permanece errando com a resolução 4.701 de 2022 ao não garantir o atendimento para os alunos que estão nas cidades com menos de seis escolas estaduais. Então, as cidades pequenas podem ter suicídio de estudante. As cidades pequenas podem ter alunos com bulimia. As cidades pequenas podem ter alunos que estão em sofrimento por questões familiares e não vão ser contempladas e atendidas. É isso que o governo diz com essa resolução. Então, isso é inaceitável. Pessoal, eu cumprimentei vocês da Escola Estadual quando vocês chegaram e eu pedi à presidenta, à deputada Beatriz, para poder contar para vocês sobre o que é esse projeto e do que eu estou falando. Primeiro que a Casa fica muito feliz de recebê-los. A deputada vai falar sobre isso, com certeza, como nossa presidenta. Mas eu queria deixar aqui para vocês só um registro da importância de vocês estarem aqui hoje, da escola trazê-los aqui. E que momento bom que vocês chegaram. Cumprimentar nosso professor. Que momento bom que vocês chegaram. Porque vocês chegaram juntos no momento em que a gente está discutindo uma coisa que fala diretamente da vida de vocês. Vocês têm a sorte de estarem na capital. Vocês estão em Belo Horizonte, vocês estão atendidos por várias políticas públicas. E hoje a gente está aqui votando o parecer de projetos de lei, requerimentos de deputados, são pedidos de informação, pedidos de providência. E muito especificamente agora, a gente está falando sobre o parecer de um projeto de lei, de um deputado, nosso amigo, o deputado Charles, que está falando sobre a política de valorização à vida, dentro das escolas estaduais. E a gente sabe, vocês devem conhecer com certeza, alguma amiga que está em depressão, algum amigo que pensou em autoextermínio, alguma amiga que tem bulimia, algum amigo que está vivendo problemas em casa e precisa que o professor, que alguém da escola, que o psicólogo, o assistente social, que a diretora, que alguém estenda a mão para ajudá-lo de alguma forma. E aí, por isso, lá em 2019, foi criada uma lei muito importante para os estudantes, que é a lei número 13.935. Essa lei obriga os estados e os municípios a colocarem o atendimento de psicólogo e assistente social dentro das escolas. Porque os professores sempre nos ajudaram muito. Quando eu estava na escola, não tinha essa lei. E os meus professores foram quem estendiam, as pessoas que estendiam a mão para nos ajudar quando a gente estava em alguma dificuldade. Mas, por mais maravilhosos, carinhosos, atenciosos que os nossos professores sejam, e normalmente eles são, eles não têm a formação em psicologia, eles não são assistentes sociais, e, eventualmente, eles não conseguem, pela carga horária lotada, pela quantidade de atribuição, nos ajudar da forma que eles gostariam. E essa lei foi fundamental. Só que aqui em Minas Gerais, o governador não está seguindo a lei. Ele fez uma resolução, que é uma forma de regulamentar essa lei federal no Estado, que é a resolução número 4.701. Essa resolução é de 2022. Primeiro que vocês podem ver, olha o tempo que o governador demorou para fazer valer essa lei federal. A lei é de 2019. Vocês ouviram o que eu falei? Ele só regulamentou em 2022. Quer dizer, está nem aí para os estudantes. Quando ele regulamentou a lei, ele colocou que os NAIS, que são os núcleos de atendimento e acolhimento aos estudantes, só seriam, só existiriam nas cidades que tinham mais de seis escolas estaduais. Ou seja, os alunos que vão ter o atendimento do psicólogo e do assistente social são só os alunos das cidades com mais de seis escolas estaduais. Gente, mais de metade das escolas de Minas, das cidades de Minas não têm mais de seis escolas estaduais. Quem tem parente no interior, eu sou uma deputada lá de Divinópolis, quem tem parente em Araújos, em Perdigão, em Pitangui, nas pequenas cidades do nosso estado, sabe que essas cidades não têm mais de seis escolas estaduais. Vocês acham justo que os alunos dessas cidades não tenham esse atendimento? Que aí, quando o governo faz essa resolução, o que ele está dizendo é que a vida desses alunos não importa. Então, é muito importante que a gente faça essa briga aqui pelos nossos estudantes, mas também pelos nossos professores que ficam sobrecarregados com tudo isso. Então, só para fechar, que eu sei que a gente está apertado de horário aqui também, nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público, que é um órgão de controle das ações do Poder Executivo, do Poder Legislativo, de todo o Poder Público. O Ministério Público tem que ser um advogado do interesse público. A gente denunciou para o MP. E o promotor não recebeu resposta da Secretaria de Educação. Agora ele está pedindo uma reunião com a Secretaria de Educação para poder tentar entender. Então, vocês podem ver que o negócio não está bom, que o governador não está nem aí para vocês e que a gente tem muito a trabalhar para a gente conseguir garantir a segurança e a saúde mental dos nossos alunos. Então, eu pedi à presidenta para poder fazer essa fala para contar para vocês porque eu achei maravilhoso que vocês chegaram no momento em que a gente estava falando desse projeto. Viu? Bem-vindos. A gente fica muito feliz com vocês aqui. Obrigada. Obrigada, deputada Lohana. Quero também dar as boas-vindas aos estudantes. Terceiro ano do ensino médio. Sejam bem-vindos. Cadê o professor? Deixar um abraço para o professor também. Dizer que aqui nessa comissão a gente batalha muito as questões de valorização dos profissionais da educação. Não adianta a gente bater palma para o professor ou para a professora e pagar salário ruim e não valorizar carreira e não ter condições de trabalho. Vocês sabem que essa aqui é uma comissão de educação, ciência e tecnologia. A gente se reúne toda quarta-feira, nove e meia da manhã. A gente também se reúne em outros dias, de forma extraordinária. Muito extraordinariamente. E essa é uma das 22 comissões permanentes aqui da Assembleia. Então, todas as questões que são sobre educação, sobre ciência, pesquisa, são tratadas aqui na comissão. Vocês chegaram no momento que nós estamos votando projetos de lei que depois ou vão para o plenário ou vão para outra comissão para continuar a tramitação. Aqui ao meu lado também o professor Clayton, que, além de ser membro dessa comissão, é presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. A deputada Luhana é vice-presidenta da Comissão de Cultura também e vice-líder da bancada feminina aqui da Assembleia. Nós somos 15 deputadas em 77. Muito pouco. Então, as meninas que estão aí pensam em ocupar todos os espaços para nós termos mais mulheres ocupando a política, mais mulheres decidindo sobre a vida das mulheres, que nós somos a maioria da sociedade e da população. Nós precisamos de mais mulheres aqui na Assembleia, nas câmaras municipais, em todos os lugares, porque é assim que nós decidimos aquilo que interfere na nossa vida. A política muda muito a nossa vida, nós participando dela ou não. Então, se nós participamos, nós temos chance de dizer o que nós queremos e batalhar pelo que nós queremos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você quer fazer uma saudação? Com a palavra, deputado professor Clayton. Bom dia a todos e a todas. Uma breve saudação. Dizer que vocês são muito bem-vindos, bem-vindas, de forma muito especial. Professor. Professor de quê, professor? Geografia. Então, meu companheiro de humanas, eu sou professor de história e até eu brincava que o professor de história, ele mente, o geografia localiza onde a mentira aconteceu. não é isso? Então, é sempre uma alegria a gente receber os alunos para conhecerem aqui o trabalho da Assembleia Legislativa. Deus abençoe vocês nesse terceiro ano. É a escolha da carreira que vocês vão seguir. Obrigado. Obrigada, professor Clayton. Então, a gente vai retomar aqui agora, está bem? As votações, os nossos trabalhos, eles sempre estão na pauta. Tudo que a gente faz aqui está lá no portal da Assembleia, que é um, inclusive, acho que é um ponto importante, que é esse mecanismo de transparência. Os projetos de lei, requerimentos, ficam todos lá. O projeto continua em discussão. Não há oradores inscritos, encerro a discussão. As deputadas e o deputado que concordam com o parecer permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei... Não está aqui. Obrigada. Projeto de lei. 1.150, de 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Nayara Rocha, relatora deputada Beatriz Serqueira, e passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Nayara Rocha, a proposição em epígrafo instituiu obrigatoriedade da fixação de placas informando a respeito dos direitos das pessoas com deficiência nos ambientes escolares. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número um que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por sua vez, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora o projeto esta comissão a quem cabe apreciar o seu mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o 102, inciso 6, do Regimento Interno. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, assegura uma série de direitos aos estudantes com deficiência, entre os quais podem ser destacados. A adoção de medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o seu desenvolvimento acadêmico e social, a participação desse público e de seus familiares nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar, a igualdade de condições de acesso da pessoa com deficiência a jogos e atividades esportivas e de lazer no ambiente escolar, a garantia de acessibilidade a estes estudantes e edificações, as edificações aos ambientes e atividades escolares, e a oferta de profissionais de apoio escolar. Por seu turno, a Lei Federal nº 9.394, de 1996, que é a Lei de Lei 13 e Base da Educação Nacional, prevê a oferta de currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para o atendimento às necessidades dos estudantes com deficiência, a garantia da formação continuada dos profissionais que atuam com esse público e a oferta de serviços de apoio especializado. Em âmbito estadual, a meta 4 do Plano Estadual de Educação traça uma série de diretrizes para assegurar aos estudantes com deficiência o pleno usufruto dos seus direitos. Constata-se, assim, que a legislação prevê, em matéria educacional, uma série de direitos às pessoas com deficiência. No entanto, é bastante usual que esse público ainda não tenha garantido os seus direitos, seja por omissão, seja por negligência da administração pública, seja por desconhecimento daqueles que deveriam exigir seu cumprimento, como bem pontuado pela autora da proposição em análise. O Brasil tem verificado, nos últimos anos, um avanço significativo do número de estudantes com deficiência nas escolas regulares. Segundo dados do Censo Escolar, em 10 anos, as matrículas da educação, em toda a educação básica, aumentaram 50% no país, saltando de 886.815, em 2014, para 1,77 milhão, desculpe, em 2023. Minas Gerais, por sua vez, somava 104.834 matrículas na educação especial. E, em 2014, 174.109 matrículas, em 2023, um acréscimo de 60,21% de matrículas. Há, porém, ainda muitos desafios para garantir que a inclusão dos estudantes com deficiência seja realizada com qualidade em toda a educação básica. Transformar a escola em um ambiente inclusivo não se resume a colocar, lado a lado, numa mesma sala, estudantes com e sem deficiência. É preciso que todo o funcionamento das escolas regulares seja orientado também para combater atitudes discriminatórias e criar comunidades acolhedoras. Essa diretriz está alinhada aos compromissos expressos na Declaração de Salamanca sobre princípios políticos e práticas na área das necessidades educativas especiais de 94, da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A medida proposta no projeto de lei, em comento, está em consonância com a Declaração de Salamanca, uma vez que a disseminação de informações sobre os direitos da pessoa com deficiência no ambiente escolar pode contribuir para toda a comunidade escolar. Notadamente, os estudantes sem deficiência também se engajam na defesa dos direitos dos seus pares, criando, assim, condições para a criação de uma sociedade mais inclusiva e acolhedora. Desse modo, seguimos o entendimento adotado pelas comissões predecessoras e manifestamos favoravelmente a aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1150, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer que está em discussão. Não há oradores inscritos, encerra a discussão. Em votação, parecer, aos deputados e às deputadas que concordam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação no plenário. Requerimento 6.284, de 2024, da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para a manutenção e reposição dos mastros e das bandeiras nacional e estadual das escolas estaduais de Minas Gerais, a fim de garantir o efetivo cumprimento da Lei Estadual 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui um momento cívico nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica integrantes do sistema estadual de ensino, que compreende o rasteamento solene das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e o hino à bandeira, como forma de promover o civismo e a valorização da pátria entre as crianças e juventude do Estado. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Requerimento foi aprovado. Requerimento 6.285, de 2024, de autoria da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, requer que seja encaminhada ao presidente do sindicato das escolas particulares de Minas Gerais, pedido de informações sobre o efetivo cumprimento da Lei Estadual 14.386, de 29 de outubro de 2002, que institui um momento cívico dos estabelecimentos públicos e privados da educação básica integrantes do sistema estadual de ensino, que compreende o rasteamento solene das bandeiras nacional e estadual e a execução do hino nacional e o hino à bandeira como forma de promover o civismo e a valorização da pátria entre as crianças e jovens do Estado. As deputadas e o deputado que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos estão... Pode deixar, pode deixar. Os requerimentos estão aprovados. Passa-se a segunda fase da ordem... Passa-se a terceira, agora é a terceira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passa a presidência dos trabalhos, a deputada Lohana, para a votação de requerimentos de minha autoria. Uai, presidenta, tem pouco requerimento? Desculpa. Que bom que nós estamos ativas na nossa função fiscalizadora. Requerimento de comissão, número 8053. Todos são de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer que nos termos regimentais seja encaminhada a DM Corporate Limitada e a Speed 7 Participações Limitada, empreendedores responsáveis pela realização do Festival Stock Car. O relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024 pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que realizou visita em 21 de março de 2024 à Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, para averiguar os impactos da corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotérios de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, conforme recomendação feita ao final do documento. Requerimento de comissão nº 8.054, de autoria da deputada Beatriz, que requer que seja encaminhada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte o relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024 pela Comissão de Educação, que realizou visita em 21 de março de 2024 à UFMG para averiguar os impactos da corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotérios de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, conforme recomendação feita ao final do documento. Requerimento de comissão nº 8.055, que requer que seja encaminhada à Advocacia Geral da União o relatório de visita aprovado em abril de 2024 pela Comissão de Educação, após visita em março de 2024 à Universidade Federal de Minas Gerais para averiguar os impactos da corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotérios de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário. Requerimento de comissão nº 8.056, de 2024, que requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte o relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024 pela Comissão de Educação, após visita à UFMG em março, para averiguar os impactos da corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotérios de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo. Requerimento de comissão nº 8.159, que requer que seja encaminhada à promotoria da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária da comissão, que debateu os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG para conhecimento. Requerimento de comissão nº 8.160, que requer que seja encaminhada à 25ª promotoria de justiça de defesa de educação de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que ter por finalidade debater os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. Requerimento de comissão nº 8.161, que requer que seja encaminhada à 23ª promotoria de justiça de defesa dos direitos da criança e do adolescente de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. Requerimento de comissão nº 8.162, que requer que seja encaminhada à CELOM-MITAL, relatório de visita aprovado em 10 de abril de 24, por essa comissão, que realizou visita à UFMG em Belo Horizonte para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. E as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. Requerimento de comissão nº 8.163, requer que seja encaminhada a Atos Sementes, o relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024, por essa comissão, que realizou visita em março na UFMG para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. e as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. A deputada que esse subscreve requer que sejam encaminhados ao Banco BRB o relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024 por essa comissão, que realizou visita em março de 2024 à UFMG para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como em todas as atividades em ensino, pesquisa e extensão da universidade e as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. Requerimento de comissão nº 8.165, que requer que seja encaminhada a ESE Seguros o relatório de visita aprovado em abril de 2024 por essa comissão, que realizou visita em março de 2024 à UFMG para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação, estação ecológica e centro esportivo, bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade e as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. requerimento de comissão 8.166, requer que seja encaminhada a Blau Farmacêutica, o relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024 por essa comissão, que realizou visita em março à Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade e as notas taquigráficas da reunião dessa comissão, que debateu os impactos da Stock Car nas atividades da UFMG. A deputada, requerimento de comissão 8.167, da Autoria Deputada Beatriz, requer que sejam encaminhadas a Humpke Driving Emotion, o relatório de visita aprovado em abril de 2024 após visita em março à Universidade Federal de Minas Gerais para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário. Bem como em todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade. E as notas taquigráficas da 13ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFMG. Requerimento de comissão 8.168, de Autoria da Deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhada a Intelbras o relatório de visita aprovado em abril de 2024 por essa comissão após visita em março à UFMG para averiguar os impactos da Corrida Stock Car na UFMG, no Hospital Universitário, Biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário. Requerimento de comissão 8.169, que requer que seja encaminhada a Lucas Oil Products, o relatório de visita aprovado em 10 de abril de 2024, após visita em março de 2024, à UFMG para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, Biotério, estação ecológica, centro esportivo universitário, bem como nas atividades da UFMG. Requerimento de comissão 8.170, que seja encaminhada a Parimate, apostas esportivas, o relatório de visita aprovado em abril de 2024 por essa comissão, que realizou visita em março de 2024, à UFMG, em Belo Horizonte, para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, Biotério de criação, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e também as notas taquigráficas da reunião extraordinária da comissão que debateu os impactos da Stock Car. Requerimento de comissão 8.171, que requer que seja encaminhada a Petrobras Pódio, o relatório de visita aprovado em abril de 2024 por essa comissão, que realizou visita em março à UFMG, para averiguar os impactos da Corrida Stock Car, biotério de criação de animais, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e as notas taquigráficas da reunião extraordinária dessa comissão que debateu os impactos da Stock Car na UFMG. Requerimento de comissão 8.172, que requer que sejam encaminhadas a Snapdragon, o relatório de visita aprovado em abril de 2024 por essa comissão, que realizou visita em 21 de março à Universidade Federal de Minas Gerais, para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério, estação ecológica e centro esportivo universitário. E também as notas taquigráficas da reunião extraordinária que debateu o impacto da Stock Car nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFMG. Requerimento de comissão 8.173, de autoria deputada Beatriz, requer que seja encaminhada a vivo o relatório de visita aprovado em abril de 2024 após visita da comissão em março de 2024 à UFMG para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação, estação ecológica e centro esportivo universitário e as notas taquigráficas da reunião extraordinária da comissão que debateu o impacto da Stock Car nas atividades da UFMG. Requerimento de comissão 8.052, de autoria deputada Beatriz, requer que seja encaminhada a UFMG o relatório aprovado em abril pela comissão de educação que realizou visita em março à universidade para averiguar os impactos da Corrida Stock Car no Hospital Universitário, biotério de criação, estação ecológica e centro esportivo universitário, bem como nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu devolvo a palavra à deputada Beatriz. suspendeu os trabalhos por alguns minutos. Estão suspensos. ». E aí 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 nº 4.482. A observância dessa lei é importante porque institui a política estadual de prevenção e combate ao abandono e evasão escolar nos estabelecimentos da educação básica da rede pública estadual. Requer também que a secretaria informe os motivos que justifiquem o corte de cerca de 300 alunos que evadiram da escola após o encerramento da oferta do ensino médio regular. Esses estudantes foram remanejados e realocados em quais outras instituições escolares? Qual a orientação enviada à direção da escola sobre a situação e realocação dos professores? De autoria do deputado Betão, também é o requerimento 8.068 que seja realizada a audiência pública para debater a importância e os desafios das atividades de ensino, aplicação e fiscalização das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola, regulamentadas a nível estadual pela resolução 3.658 de 2017. De autoria do deputado professor Clayton, é o requerimento 8.024 que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação um pedido de informações a respeito da carga horária que os servidores do programa de recomposição de aprendizagens precisam cumprir, tendo em vista a resolução 4.968 que estabelece normas para o cumprimento da carga horária no capítulo 2, sessão 3, do artigo 10, não incluir os profissionais do PRA. Requer ainda informações sobre o PRA. E se ele se enquadra como professor ou como administrativo para fins de carga horária, e se o acúmulo dos cargos obrigatórios, RB mais extensão, faria com que o servidor trabalhasse 48 horas em descumprimento ao estatuto do servidor, como acordo coletivo de carga horária para professores. Requer ainda informações sobre quais atitudes estão sendo tomadas para resolver a situação desses servidores. De autoria do deputado Cristiano Silveira, é o requerimento 8.094 que requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedir de providências para que avalie as medidas cabíveis a serem adotadas para facilitar e promover o acesso de pessoas com transtorno do espectro autista e demais transtornos de neurodesenvolvimento ao ensino superior nas universidades públicas federais. Também de autoria do deputado Cristiano Silveira, é o requerimento de número 8.095 que requer que seja encaminhado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação pedir de providências para promover o desenvolvimento de tecnologias assertivas que facilitem e viabilizem a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento no sistema de educação de ensino. Também de autoria do deputado Cristiano Silveira, é o requerimento de número 8.105 que requer que seja encaminhado à Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedir providências para a inclusão do ciclo básico dos cursos de graduação na área de educação e pedagogia das disciplinas voltadas ao atendimento especializado de pessoas com transtorno do espectro autista sobre a ótica da educação inclusiva. De autoria dos deputados, professor Cleiton, Leleco Pimentel, Lohana e Beatriz Serqueira, é o requerimento para que seja formulada manifestação de apoio à greve dos profissionais das universidades e institutos federais de educação que pleiteiam a recomposição salarial, ampliação dos investimentos e melhoria das condições de trabalho nas referidas instituições. Os requerimentos estão em votação às deputadas. E o deputado que concorda, não permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Você quer falar? Com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Presidente, deputada Beatriz, deputada Lohana, informar que este requerimento, este último, me lembrei da fala do presidente Lula na última quarta-feira em Brasília, quando lançou o Minha Casa Minha Vida Entidade. Ele, de olho para os ministros, alguns até nem muito afetos à democracia, ele disse que ele era a pessoa que não tinha moral para barrar qualquer greve nesse país. E que tinha, por natureza de formação, ele que surgiu das suas lutas, mas que aprendeu no movimento de greve a importância do diálogo e a importância da greve para a democracia. Portanto, o próprio presidente Lula, que é um professor em história, sobretudo quando se diz respeito ao direito dos trabalhadores, aponta que o diálogo com o governo, ele deve ser a porta de entrada e deve permanecer aberta, e é por isso que apoiar a greve dos servidores técnicos administrativos das universidades é um papel fundamental do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula. No entanto, aos oportunistas, que estão doidos para mostrar alguma incoerência num processo de greve. E estes vão perder o tempo, porque o Partido dos Trabalhadores tem por origem exatamente este movimento. E eu quero destacar isso porque hoje é um dia muito especial, um dia que marca no Brasil o início do movimento pelas diretas já há 40 anos, 1984. E é por esta razão que o Brasil, que passava ali naquela ocasião por 21 anos de ditadura, tanto necessitava de um processo de abertura do regime, e assim, eu parabenizo também aqui pela condução. Mas, por fim, é para dizer que participamos hoje pela manhã, eu e o deputado federal Padre João, junto para servir, de uma conferência livre que está em preparação da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e, em especial, debateu a questão da mineração e da sustentabilidade. Então, eu estou aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, dando este testemunho do quanto é importante a retomada do processo de participação e das conferências no país. rumo à Conferência Nacional, professora Beatriz, e eu tenho certeza que amanhã, ou da quinta-feira, teremos aqui também uma etapa dessa conferência, parabenizá-la pela condução dos trabalhos nesta comissão e aqui também, na Assembleia Legislativa, porque quinta-feira, aqui nós vamos debater que a terra não é plana, que vacina salva a vida e que o modelo predatório de mineração que aí está não traz dignidade à vida humana. Muito obrigado, presidente, presidenta Beatriz. Esses três assuntos, para mim, são muito importantes e serem ditos aqui na comissão. Deputado Aleco, muito obrigada. Agradecer a vossa excelência, assim como o professor Cleiton, deputada Lohana, que compuseram os trabalhos desta quarta-feira. Eu quero justificar que o elevado número de requerimentos de minha autoria, aprovados agora há pouco, dizem respeito aos encaminhamentos da audiência que nós realizamos nesta terça-feira sobre os impactos do empreendimento do Festival Estocar na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós nos comprometemos a encaminhar as informações a todos os patrocinadores, de modo que eles saibam as consequências para a pesquisa, para o ensino, os atrasos que nós poderemos ter em relação ao avanço de pesquisa sobre vacina, sobre a antecipação cada vez maior de diagnósticos e, portanto, sobre a qualidade de vida e sobre o direito da vida com dignidade, com acesso a vacinas. Então, os impactos, eles são estruturantes, eles são irreparáveis e nós estamos informando a todos os organizadores, a todos os patrocinadores, desculpem, do Festival Estocar. E, para finalizar esse nosso trabalho, nós veremos agora exatamente um vídeo que nos foi enviado pelo Hospital Veterinário da UFMG para que nós compreendamos um pouco mais da importância desse trabalho. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Minas Gerais será o próximo local visitado pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia exatamente para entender os impactos do Estocar para o Hospital Veterinário. Também vamos depois à Estação Ecológica e ao ICB, mas hoje a gente vai ver um pouco do que é o Hospital Veterinário. A realização da Estocar no entorno do Mineirão e do Campus Pampulha da UFMG em agosto deste ano tem mobilizado a opinião pública. A UFMG não é contra a corrida, mas este é um local inadequado para uma prova automobilística. Entendo os danos e impactos que podem ser gerados para a Universidade e a comunidade local. Meu nome é Eliane Gonçalves de Mello, eu sou vice-diretora da Escola de Veterinária da UFMG e aqui na Escola de Veterinária nós temos vários setores e vários órgãos complementares. O principal órgão complementar que nós temos aqui é o Hospital Veterinário. No Hospital Veterinário nós recebemos atendimento de várias espécies, cães, gatos, cavalos, bovinos e temos um curso de especialização que é de residência, médico veterinário. Além do Hospital Veterinário, nós temos também Laboratório de Leite da Escola de Veterinária que atende Belo Horizonte e Minas Gerais e temos também os laboratórios de pesquisa. E o outro órgão complementar que é o Láqua, nós temos vários peixes e diversas espécies como rãs, camarões que são criados. A realização do Stock Car aqui nos arredores da UFMG acarretará o fechamento da nossa principal entrada. Não vamos poder receber animais de grande porte para atendimento de emergência, urgência e demais, né, de rotina porque nós não temos fome entrar com caminhões para trazer esses animais para o atendimento. O animal de cólica que está em cólica a gente não vai poder prestar nosso atendimento cirúrgico emergencial. Não existe como receber esses animais por uma outra via. Então, com esse fechamento nós não poderemos receber esses animais e nem mesmo alimentação ou medicamento para o hospital veterinário. Não teremos o acesso dos nossos servidores, alunos, né, os funcionários em geral e então da nossa comunidade e também das amostras de leite que irão para o laboratório de tecnologia de leite. Também temos que pensar dos nossos animais internados que estão recebendo tratamento. São animais extremamente sensíveis que estão aqui em recuperação. A gente sabe que o barulho ele estressa os animais e eles vão ser diretamente afetados. nós temos um setor de UTI esse setor de UTI ele tem que ser extremamente silencioso que são animais que necessitam de um cuidado intensivo e que também serão gravemente afetados na sua internação. Então o impacto desse fechamento ele é extremamente importante para nós porque nós teremos que literalmente fechar não só o nosso hospital mas a nossa escola de veterinária. Estocar na UFMG não UFMG eu defendo. As informações sobre os impactos do festival Estocar na UFMG estão todos disponíveis no portal da Universidade Federal de Minas Gerais que criou ali um espaço para que toda a sociedade tenha acesso a essas informações. Cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias de amanhã quinta-feira às 9h30 e às 14h onde nós receberemos toda a comunidade científica para fazer dois debates como forma de contribuição à quinta conferência nacional da ciência, pesquisa e inovação promovida pelo governo federal. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos.